E aí rapaziada, hoje é dia de expansão, vamos abrir Zombicide Black Ops, expansão do Zombicide Invader, esse joguinho aqui acrescenta alguns heróis, abominação e tem mais duas armas aqui, vamos abrir para ver qual é a boa, ainda não joguei Invader porque eu gravei o vídeo do Invader ontem, mas já quero começar a jogar com a expansão. É a primeira vez que eu vou jogar uma expansão de Zombicide, então não esquece de se inscrever para não perder as lives, beleza? Porque eu geralmente jogo em lives. E vamos ver aí o que tem nesses componentes maravilhosos do meu jogo favorito, chamado Zombicide, bora lá! Beleza galera, estamos aqui com essa bela abominação aqui, os nossos soldados de elite, novamente um jogo de Rafael Guitton, Jean-Baptiste, Loulin, Nicola Jaú, vocês devem estar cansados de ouvir esses nomes aqui nesse canal, porque eu só jogo Zombicide. Jogo da Simone Guitton Games produzido no Brasil pela Galápagos Jogos. Essa bela expansão aqui galera, vai possibilitar com que até 12 jogadores participem do jogo, da partida, porque na caixa base você tem 6 heróis, aqui a gente tem mais 6, então no total 12. Lembrando, quanto mais personagem no jogo, mais difícil ele fica. Costumam dizer por aí nos grupos que o invader já é difícil por natureza, então se você botar mais personagem vai tornar o negócio mais difícil ainda, vai ser um caos, né? Então a gente tem a abre a ação aqui e alguns outros componentes, como mapa, mofo, tokens de barulho, entrada de zumbi, etc. Então vamos abrir aqui essa bela parada, que hoje eu vou postar esse vídeo provavelmente depois de jogar, porque eu já vou fazer live disso aqui hoje, se tudo der certo, se a coruja tancar. Porque ela tá com sono, mas é isso. Vai ser a primeira vez que eu vou jogar expansão de zumbisides, eu até tenho expansão dos medievais, mas eu ainda não joguei por preguiça mesmo. Eu testei o Green Horde recentemente, atualmente ele é o meu favorito, mas eu quero ver se esse espacial me surpreende de alguma forma. Então a gente vai abrir aqui, que 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 que? Yes! Ó, a gente tem um manual aqui que não é tão grosso, provavelmente algumas mecânicas. Nosso novo Xeno, que não são zumbis, são Xenos, é o nome dessa raça alienígena. Eles estão num, acho que num planeta buscando por combustível. Temos missões, missões são sempre boas. Uai, 3, xengime de preto, 4, isso aqui é um esquadrão de elite. Isso aqui é missão M1, ah tá, aqui como eu tava tentando me situar no Q7 ao capítulo, a gente tem as missões adicionais aqui. Deixa eu ver quantas são as missões no total, são 10 missões a mais. Então isso é bem interessante. Eu acho que isso aqui só usa os mapas deles, né? Muito difícil, quero nem ver. Mano, olha o tamanho desse mapa aqui. Coisa linda. 6 tiles. Nossa meta é usar todos os tiles no futuro. Então basicamente o manual aqui é de missões. Sem muita, muita enrolação. Please, use suas garras. A garrinha. Garrinha da coruja. Olha só, que legal. Diferente, né? Bonitinho. A gente tem um mini insert, já gostei. Não preciso gastar dinheiro. O nosso belíssimo xenomorfo. Olha só. Temos um robô, um droide. A gente tem os personagens. Mano, é uma evolução notória que a Simon fez aí com os personagens. Porque se você pega, por exemplo, das caixas VIP, os bonequinhos chegavam a ser feios, cara. Uma metralhadora. Eu acho que todos esses personagens, eles são meio que militares. Eu acho que não tem nenhum civil entre eles. Não faria muito sentido, né? Mas tá muito daorinha. De longe, eu acho que é... Não sei, talvez a segunda edição. Vamos ver se os dashboards... Dashboards funcionando plenamente. Muito bom. Temos tokens. Pinos, né? Pra botar os heróis. Temos bases. E temos medralhadoras. Ahá! Cartas escandidas. Isso sim é um insert. Use as garras, please. Temos... Quatro mofos. Eu não vou abrir os mofos, porque eu não vou usar. Mas o mofo é basicamente igual ao do invader. Básico. Caixa base. Isso aqui é uma expansão, né, pessoal? Por isso que tem menos personagens. Aqui, ó... Aqui, ó... Temos o Andrei, nome do nosso ex-professor de pilates. Ele é um militar, né? É um militar. Temos a Fiona. A esposa do Shrek. Temos um Jean. Temos um Kyle. Com suas habilidades. Temos uma Maria. E um Solomon. Bom, a gente não tem ninguém com aquela vida de seis lá. Muito brabo. Bom, a expansão é no grosso isso. E algumas cartas de armas novas para dar incrementada na nossa jogabilidade. Submetralhadora. 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 Blackbird. Temos Luva, que mata Balofos. Legal. As armas não têm level, ó. Interessante. Então, aqui, joga oxigênio para poder ir para as áreas externas. Temos os robôzinhos. A arma sentinela meteoro. Gêmeas do mal. Lança Granadas. Trituradores. Minigun Infernal. Muito show. E a carta da Bela Abominação. Assoladora. Muito massa. Muito massa, massa, massa. Sleeve, please. Os tokens, eu acho que ainda não mostrei. Mas, basicamente, duas portas aqui. Certo? Tocas de barulho. Entrada do zumbi. Clássico do zumbi side. E, por fim, mas não menos importante, os mapas. Os mapas. Os mapas estão bonitos. Temos áreas externas no mapa. Temos áreas contaminadas. Com o morfo. E, 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 e... É isso, galera. Então, temos mais três tiles aí para a gente bancar na nossa jogabilidade. Deseja-nos sorte contra esses belíssimos alienígenas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like e se inscrever, que sempre que dá eu trago conteúdo. Como eu sempre digo, apesar desse canal não ser focado em board game, é algo que eu gosto muito. E gosto de criar conteúdo dele. É sempre um prazer aprender regras novas, novos jogos, apesar de sempre jogar as mesmas coisas, né? Mas, em breve, a gente vai ter novidades aí no canal. Então, fiquem ligados. Prometo. É isso. Um abraço do Zeke. E valeu! Um abraço do Zeke.